Olá, boa tarde para você. O governo agora já está de volta. Inovação contra a Covid. Mais recursos vão ser liberados para o desenvolvimento de testes e pesquisas sobre a doença. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um orçamento extra de 352,8 milhões de reais. Os hospitais, recursos que serão usados em aproximadamente 100 projetos. Internet é um deles. A ideia é interligar as unidades básicas de saúde de todo o país e conectar aquelas que estão em áreas mais isoladas. Um projeto prioritário é o teste do medicamento nitazoxanida. 17 hospitais estão participando em todas as regiões brasileiras. Na primeira fase, que está em estado avançado, estão sendo testados 500 pacientes. E o Ministério da Ciência e Tecnologia convoca novos pacientes que testaram positivo para a Covid-19 para a segunda fase, que também vai testar 500 voluntários. A ideia é que essa droga, se mostrando eficiente na eribição da replicação viral, evite o paciente a chegar nessa tempestade inflamatória que leva ao agravamento da doença. As pesquisas para o desenvolvimento de testes de diagnóstico também ganham atenção especial. E o desafio é desenvolver equipamentos e insumos nacionais para a aceleração de exames em massa. Para a gente fazer uma testagem em massa no país, nós precisamos desses insumos. E é difícil de importar e é caro para importar. Então, o desenvolvimento de reagentes nacionais e a escala dessa produção é extremamente estratégico para o país também. Agora, um serviço para facilitar a vida do cidadão. A Receita Federal criou um bate-papo virtual para ajudar no acesso a serviços online. É o chat da Receita. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite em dias úteis. Basta entrar em receita.economia.gov.br. Para ter acesso ao chat da Receita, é preciso antes ter o certificado digital ou código de acesso do portal ECAC, que pode ser feito online. Depois, acessar o link Serviços Disponíveis via chat e procurar o assunto que quer tratar. Um atendente virtual vai iniciar a conversa. Por meio do chat, é possível pedir cópia de declarações, fazer esclarecimentos sobre CPF e regularizar pendências do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.